Bom dia pessoal, estamos aqui com a sala para o Davi Olha os dois chuaus, só quero atenção e medrosa, olha a cobra Eu comprei no Wara Express Tchau cobra Vai lá corajoso Agora eu vou disputar a tensão A cobra já ficou lá com a parada Faz de tudo para ter tensão Pega ai Pega a maninha Esse aqui é o Davi Davi é um cachorrinho muito especial Ele adora beijinhos É um cachorrinho que eu nunca vi na minha vida De tão carinhoso esse aqui Esse aqui eu já tive vários cachorros Carinhoso igual esse aqui eu nunca vi É impressionante Ele faz tudo, tudo, tudo para estar perto Tudo, tudo, tudo para estar beijando, carinho É surreal Essa é a nossa Sarinha Sarinha Só chamar a Crisinha muito rápido Se quer qualquer coisinha de atenção Vou mostrar meu rosto porque eu foco aqui nos cachorros Agora a visão é assim ó Davi e Sarinha Eu gosto de compartilhar os vídeos deles Eu amo muito esses cachorrinhos Lá fora tem um pitbull Que não dá para ficar aqui dentro né E aqui interage muito bem com eles Se vocês verem outros vídeos no canal Esse aqui está aqui, só carinho Só carinho Pior que não quer carinho, ele quer beijo Eu quero beijo, papai Eu quero beijo no você sim Eu quero beijo Adoro ser beijado Não morde Adoro ser amassado Adoro ser abraçado Adoro Que faça qualquer coisa com ele Ele é surreal os cachorros É muito surreal A gente foi abençoado É um bichinho tão carinhoso Não que a Sara não seja também mas Ele é mais É mais individual Ela é mais corajosa Ela gosta mais de explorar o ambiente É mais Eu gosto da barriga Da barriguinha A barriguinha Ela está aqui beijando no meu rosto Chega do rosto Eu gosto dela do olhão Essa raça é mais característica do olho né Olho bem característico Uma maçãzinha aqui com um freio aqui no meio aqui Bem... Cara de escarraça também Calma Davi Se você não deixou filmar Davi Pronto, pronto, pronto O Davizinho não tem um olho tão grande Me deram muito trabalho no começo Pra fazer manuseio Porque eles não estavam acostumados Com orelha Com limpeza de olhos O Davi no inicio ele veio com um comecinho De querer Aparecer uma Um nervinho aqui fora do olho De tão grande que ele é A gente fez uma compressa de camomila A gente e minha esposa né Todo dia fazer uma compressa de camomila no olhinho dele E graças a Deus sumiu Hoje não aparece mais o vermelhinho do olho Se deixar fica parecendo uma Cereja dentro do olho Tipo uma coisa característica das raças pequenas E graças a Deus ele não teve Ela não teve nenhum problema Todos os dois foram castrados Aqui ainda tem uma Um cortazinho de pelo aqui que dava castração Faz pouco tempo Os ouvidinhos delas Dão muito Tá sempre limpando A gente acostumou desde o inicio de estar Fazendo manuseio Foi muito difícil mexer no ouvidinho deles Foi a coisa mais difícil inclusive Eles gritavam de dor Querendo tirar né E é isso Só pra conhecer mais a racinha do chihuahua São raças muito, muito, muito adoráveis Muito, muito, muito Não são latidores Eu tenho a Pincher né Que tá dormindo agora É idosa Ela é uma cachorra latidora né Gosta de latir demais A gente ama muito ela também É uma característica da raça Esses aqui não tem muito o sentido de latir São bem manuseáveis Adoram Tchau